Olá pessoal, bem-vindos ao canal Despertar Consciente, eu sou o Paulo, hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem para o ano de 2023 do Arcanjo Miguel, através do Mestre Lemuel, que é o Mestre que fala, eu sou a harmonia do reino elemental, então o Mestre Lemuel, ele veio junto com o Arcanjo Miguel para a Terra, para cuidar dos elementos, dos seres elementais e dos quatro elementos da Terra que compõem o nosso bem viver, a nossa alegria e nosso estar aqui nesse tempo, então é um chamado de atenção para que realmente nós mudamos os nossos comportamentos perante ao sistema, perante ao planeta que nós vivemos, porque o mesmo ele vai cobrar a conta se nós continuarmos agindo dessa forma imperfeita e aproveitando, se aproveitando de forma demasiada de algumas questões, então o Mestre Lemuel ele vem chamar a atenção para que voltemos a ter a harmonia e usar com consistência e com graça aquilo que nos é dado pela divindade, aquilo que nós recebemos de uma forma muito segura, de uma forma muito tranquila e onde nós habitamos, onde nós estamos para nos conectar e integrar aos seres elementais e a conexão com a natureza, então vou ler aqui o que ele fala nessa questão aqui, que ao longo dos tempos o homem vem interferindo no meio físico e astralmente em toda a natureza, causando limitações e sofrimento ao reino elemental, então nós estamos sendo convidados a partir desse momento a dar mais atenção a esta causa e nos aliarmos a esse Mestre Lemuel que vem trazendo essa mensagem junto com o Arcanjo Miguel, com o objetivo de manter o equilíbrio natural, então cada um de nós está sendo convidado a fazer uma reflexão com mais profundidade o que nós estamos contribuindo e o que nós estamos, vamos usar a palavra, estragando no sistema, no planeta com os nossos comportamentos e desintegrando, muitas vezes dizimando seres da natureza que fazem muita importância a todo o ecossistema, então esse ecossistema mesmo que hoje é tão alterado pelo homem, então tudo o que afeta os quatro elementos da natureza também afeta os seus corpos inferiores, pois eles estão compostos dos mesmos elementais, então o momento que nós compreendermos que tudo o que nós fizemos de agressão ao sistema, ao planeta nós estamos fazendo nós estamos fazendo a nós mesmos, porque nós somos parte dessa mesma energia, nós somos parte desse mesmo sistema, nós somos parte desse todo que é o universo, então toda ação que nós fizemos, que você faz, que eu faço que é prejudicial ao sistema, aos seres elementais, à natureza, ele ressoa, ele reverbera em todo o cosmos e nós vamos ter as colheitas daquilo que plantamos as sementes, então se plantamos vento forte, vamos colher tempestades e assim por diante, então é um chamado de atenção do Mestre Leymour para que voltamos a harmonizar essa nossa relação com a natureza e com os seres elementais, para que realmente essa graça se manifeste na nossa vida, que o planeta realmente se transforme, afinal de contas nós entramos, estamos numa cura planetária e entramos na quinta dimensão, então a partir de agora o nosso contato com os seres elementais, com os seres espirituais vai ser muito mais conecto, muito mais profundo e cada vez mais nós vamos receber chamadas para nós atendermos o nosso chamado, então está na hora de nos harmonizarmos com nós mesmos e nos harmonizarmos com a nossa essência e com o sistema e com o planeta como um todo, atendendo ao chamado da natureza, para podermos assim manifestar muita abundância e muita vida longa e um reequilíbrio de todo o ecossistema, para podermos assim também compreender e perceber e sentir acima de tudo, tudo o que tem de a abundância para nós e de forma de muita harmonia, de forma harmônica nós podemos contemplar por muitos e muitos anos essa transformação que é gradativa, então façamos a nossa parte para que o todo faça a parte dele, para que o sistema faça a parte dele e para que nós voltamos a estar conectados e entrelaçados, mas de uma forma harmônica onde vibramos na mesma energia, na mesma conexão e assim conseguimos perceber e harmonizar todo o ambiente na nossa volta principalmente, no início e depois isso vai reverberar o sistema todo e vai trazer harmonia e paz e assim dessa forma nós vamos voltar a encontrar a graça e a abundância, que é estar aqui nesse tempo, nesse momento podendo usufruir toda essa abundância que Deus coloca nas nossas mãos, então esteja atento aos chamados e as chamadas que vão vir através da intuição para que você perceba e possa sentir no seu coração o que você precisa fazer e qual direção tomar para que a harmonia volte ao seu lar, à sua vida e de forma tranquila e amorosa que você possa manifestar isso com profundidade. Gratidão por ter ficado comigo até esse momento, se você é inscrito no canal, gratidão, se você ainda não é, se inscreva, curta, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas de forma harmoniosa e possa realmente entrar no coração de cada e para que você possa ser aqui ouvir essa mensagem e assim reverberar e vibrar alto e trazer muita harmonia e muita paz e muita graça na sua, na minha e na vida de todos que estão nesse sistema. Um beijo no coração de vocês, gratidão, um feliz e que Deus o bem, o bom e o bonito para você, para mim e para todos os envolvidos. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Que Deus sempre abençoe vocês com muita alegria, muita graça e muita paz.